Fala galera, bora para mais um vídeo aqui do canal igual a nós mesmos. Vamos aqui de concurso 1081 da Loteca. Vamos analisar os confrontos aqui e montar o bilhete para a gente poder sair lucrativo. Primeiramente vamos olhar aqui como que nós ficamos no concurso 1080 da Loteca. Tivemos, se eu não me engano, oito acertos. Bragantino e Palmeiras, nós apostamos no Palmeiras. Juventude e Criciúma, nós cravamos, acertamos, colocamos Juventude. Flamengo e Bahia, também cravamos, acertamos. Fortaleza e Grêmio, colocamos coluna do meio empate, acertamos. São Bernardo e Brusco, colocamos São Bernardo, acertamos. Guarani e Novo Horizonte, colocamos Guarani, acertamos. Ituano e Botafogo, colocamos vitória do Ituano, erramos. São Paulo e Corinthians, colocamos vitória do São Paulo, acertamos. Internacional e Atlético Mineiro, colocamos Atlético Mineiro, acertamos. Cruzeiro e América, colocamos Cruzeiro, erramos. Santos e Vasco, colocamos coluna do meio empate, erramos. São José e Operar, acertamos, colocamos empate. Paissandu e Amazonas, colocamos Paissandu. Ceará e Atlético Mineiro, foi o único que nós colocamos um duplo. Colocamos Ceará e empate, então erramos. Agora vamos para o concurso 1081 da Loteca. Primeiro confronto aqui, o clássico das maiores torcidas. Corinthians vs. Flamengo. Vamos analisar esse confronto aí. O Corinthians brigando aí, teoricamente, para não cair. E o Flamengo brigando pela parte de cima. O Flamengo é o quinto colocado, o Corinthians o décimo terceiro. Nos últimos jogos, uma vitória para o Corinthians, um empate, três vitórias para o Flamengo. Flamengo 1x0, Corinthians 2x1, empate 1x1, 0x0 e 1x0, Flamengo. Para mim, o melhor elenco é o do Flamengo. Então, coluna 2, Flamengo. Agora vamos para a Série B. Tom Bense vs. Juventude. Série B que está pegando fogo, viu? Está bem equilibrado os confrontos aí. Tom Bense é o décimo oitavo colocado, o Juventude o terceiro colocado. Nos últimos jogos, três vitórias para Tom Bense e duas para o Juventude. Tom Bense 2x1, Juventude 2x0, Tom Bense 1x0, Tom Bense 3x0 e Juventude 3x0. Vamos pelo melhor elenco aqui, que é o Juventude e melhor campanha. Coluna 2, Juventude. Goiás vs. Bahia. Série A, dois times aí que estão brigando para não cair, né, galera? Brigando lá na parte de baixo, que a parte de baixo é muito complicada, viu? O Goiás aqui é o décimo o sétimo colocado. Enfrenta o Botafogo hoje, pode sair da zona do embaixamento e colocar o Vasco. E o Bahia é o décimo oitavo. Nos últimos jogos, uma vitória do Goiás e quatro empates. Empate 1x1, 3x3, 1x1. Goiás 4x3 e 1x1. Então, na maioria dos confrontos aí, e até pelo equilíbrio, para mim, coluna do meio em empate. Sampaio Corrêa vs. Nova Horizontino. Confronto aí de Série B. Vamos analisar esse confronto aí. Sampaio Corrêa vs. Nova Horizontino. Nova Horizontino é o quinto colocado. Sampaio Corrêa o décimo quarto. Nos últimos jogos, uma vitória para ambos e um empate. Nova Horizontino 1x0. Sampaio Corrêa 2x1 e 0x0. Esse confronto também vejo muito equilibrado. Mesmo Nova Horizontino estando melhor na tabela, meu palpite é coluna do meio empate. Volta Redonda vs. Paysandu. Confronto aqui de Série C. Confronto de briga para o Acesse, hein? O Paysandu é o primeiro colocado. Volta Redonda aqui é o terceiro colocado. O Volta Redonda, se o Volta Redonda ganhar, e dependendo do saldo de gols, passa o Paysandu, hein? Então é um confronto que tem que ficar muito de olho aí. O Volta Redonda precisa da vitória e o Paysandu também. Nos últimos confrontos, uma vitória de ambos e três empates. 1x1, Volta Redonda, 3x0. Paysandu, 2x1, 2x2, 0x0. Vamos colocar aqui coluna 1, Volta Redonda. Vasco vs. São Paulo. Vasco estava super bem aí. Nesse último jogo, perde para o Santos aí. Essa goleada aí. Vamos ver como é que vai se comportar nesse próximo jogo. O Vasco é o 16º, o São Paulo o 10º. Nos últimos jogos, uma vitória do Vasco, um empate. E três vitórias do São Paulo. São Paulo 4x2, 2x1, 2x0. Empate 1x1. E Vasco 2x1. Eu creio que no melhor elenco, para mim o melhor elenco é o São Paulo. Então coluna 2, São Paulo. Agora um confronto aqui de Premier League. Arsenal vs. City. Confronto muito. Para mim, os dois melhores times hoje do futebol inglês é Arsenal e City. City e Arsenal, né? O City é o primeiro colocado. O Arsenal é o terceiro. Nos últimos jogos, uma vitória do Arsenal e quatro do City. Vitória do City, 4x1, 3x1, 1x0, 2x1 e Arsenal, 2x1. Então meu palpite aqui, coluna 2, Manchester City. Fluminense vs. Botafogo. Clássico ou Carioca no Campeonato Brasileiro. Dois times aí que estão brigando pela parte de cima da tabela. O Botafogo joga hoje com o Goiás. Pode aumentar a sua vantagem. Ou então, se caso perde, pode entrar numa crise aí que ainda não tinha entrado no Campeonato Brasileiro. O Botafogo é o primeiro Fluminense ao sexto. Nos últimos jogos, uma vitória do Fluminense. Um empate, três vitórias do Botafogo. Botafogo 1x0. Botafogo 1x0, 2x2. Fluminense 1x0 e Botafogo 2x1. Para mim, meu palpite será coluna 2, Botafogo. Inter vs. Grêmio. Confronto que para lá no estádio gaúcho, em galera. Um confronto muito... Para mim, o maior confronto do futebol brasileiro. O maior clássico está aí. Maior rivalidade. O Grêmio é o terceiro colocado. O Inter é o décimo quarto. Nos últimos jogos, duas vitórias do Inter e três vitórias do Grêmio. Grêmio 3x1, 2x1. Inter 1x0. Grêmio 3x0. O Internacional 1x0. Para mim, meu palpite para esse confronto será coluna do meio. Empate. Palmeiras vs. Santos. Outro clássico aqui. Agora um clássico paulista. O Palmeiras é o quarto colocado. O Santos o décimo quinto. Nos últimos jogos, quatro vitórias do Palmeiras e um empate. Empate 0x0. Palmeiras 3x1. 1x0. 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 Então, não tem como correr. Coluna 1, Palmeiras. Operário e São Bernardo. Outro confronto aí de briga de acesso aí pela Série C. Operário vs. São Bernardo. Operário é o segundo colocado. Operário é o quarto colocado. O São Bernardo é o segundo colocado, hein, galera? Ambos têm uma vitória. Vitória 2x1, São Bernardo. E Operário 1x0. Vamos colocar aqui o fator casa. E os dois necessitam da vitória, mas o fator casa eu acho que vai ser predominante. Então, coluna 1, Operário. Criciúma vs. Vitória. O Vitória que é o líder da Série B. E o Criciúma que faz uma campanha boa também. Teoricamente boa na Série B. O Criciúma é o sétimo colocado. O Vitória o primeiro. Nos últimos jogos, uma vitória do Criciúma. Um empate e três vitórias do Vitória. Criciúma 1x0. Empate 1x1. Vitória 2x0. Vitória 3x2. Vitória 2x1. Vamos olhar o melhor time da Série B. Então, coluna 2, Vitória. Atlético Paranaense vs. Bragantino. Conflonto aí de Série A. O Atlético Paranaense vem da derrota aí em cima do Curitiba. Que foi até bastante surpreendente. Até pelo Curitiba ser o último colocado. E o Bragantino vem de uma ótima vitória sobre o Palmeiras. O Red Bull Bragantino é o segundo colocado. O Atlético Paranaense o oitavo colocado. Nos últimos jogos, três vitórias do Atlético. E duas do Red Bull Bragantino. Bragantino 2x0. 4x2. Atlético Paranaense 4x2. Atlético Paranaense 1x0. E Atlético Paranaense 2x0. Para mim, não surpreenderia nada uma vitória do Red Bull Bragantino. Então, vamos cravar aqui. Coluna 2, Red Bull Bragantino. E por último, mas não menos importante. Fortaleza e América Mineiro. Lembrando que vai ter um duplo aí, hein, galera? Para fechar o bilhete. Fortaleza é o nono colocado. O América o décimo nono. Nos últimos jogos, quatro vitórias do time Voivoda. E uma vitória do América. Fortaleza 2x1. 3x1. 2x1. 2x1. E a América 2x1. Então, vamos cravar aqui. Coluna 1. Fortaleza. Tem vários jogos aqui, galera, para colocar duplo. Goiás-Bahia. Esse Sampaio Novo Horizonte. Tinha um jogo bom de colocar. Volta Redondo, Paissandu. Vasco e São Paulo. Fluminense e Botafogo. Inter e Grêmio. Operário e São Bernardo. Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino. Tem vários jogos aqui, para colocar um duplo. Mas nós vamos colocar aqui no confronto de Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino. Vamos colocar aqui, coluna 1, Atlético Paranaense. Então, ficou assim. Coríntios e Flamengo, coluna 2, Flamengo. Tombense e Juventude, coluna 2, Juventude. Goiás e Bahia, coluna do meio, empate. Sampaio e Correio e Novo Horizonte. Coluna do meio, empate. Volta Redonda e Paissandu. Coluna 1, Volta Redonda. Vasco e São Paulo, coluna 2, São Paulo. Arsenal e City, coluna 2, City. Fluminense e Botafogo, coluna 2, Botafogo. Inter e Grêmio, coluna do meio, empate. Palmeiras e São Paulo, coluna 1, Palmeiras. Operar e São Bernardo, coluna 1, Operar. Criciúma e Vitória, coluna 2, Vitória. Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino, coluna 1 e coluna 2. Fortaleza e América Mineiro, coluna 1. Galera, quem gostou desse conteúdo, deixa aquele like, ativa o sininho e bora para cima. Fique com Deus!